Ah não, desliga essa palavra. Alô? Deixe o seu recado depois do bip. Bip! Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso, que você tem. É um corpo delgado, da cor do pecado, que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado, que você me deu. Tem sabor diferente, que a boca da gente jamais esqueceu. Tem sabor diferente, que a boca da gente jamais esqueceu. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E os surfistas não pagam? E você tem outra explicação? Parece que tem mulher mais velha na jogada. O que você está dizendo, filho? É isso mesmo que eu escutei. Parece que o Ulisses tem uma amante mais velha que arranca todo o dinheiro dele. Que história é essa? Eu estou doido. Ah, mamúsica! Vem tocar na belada, vai apanhar de mim. É assim que se fala, mamúsica. Isso. Filho da mamãe. Filhinho da mamãe. Agora desce aqui. Eu quero ouvir essa história direitinho. É isso mesmo. É uma mulher mais velha. Uma ricaça casada. Ele dá joias de presente para ela. Paga jantares caríssimos. Olha, eu só estou contando isso porque eu acho que a senhora tem que saber. Alô? Que história é essa que o Ulisses tem uma amante? Alice, você é o melhor. Você quer demais, amor. Só que eu não posso me demorar muito. Porque eu disse para o Eduardo que eu ia sair para fazer cúmplice e eu já voltava já. Sei. Fica, amor. Eu posso te pedir um favorzinho? Peça, querido. Mas é que é meio difícil dizer isso. Sabe aquele colarzinho que eu te dei com uma pedrinha pequenininha mês passado? Pois é, eu vou ter que pedir ele de volta. Como é que você tem coragem de pedir uma coisa dessas? Você não tem a menor vergonha nessa cara? É que eu estou todo endividado. Eu preciso de dinheiro urgente, sabe? Você realmente não tem a menor compostura. Não tem a menor classe. Você não merece uma mulher como eu. Não, amor. Tenta se pôr na minha situação. Nunca. Sabe quando eu vou te devolver esse colar? Nunca. Ouviu bem? Não é pelo valor daquilo que pra mim não significa nada. Mas é pra você aprender que não se pode tratar assim uma mulher de classe como eu. Sei. Eu sei. Perdoa. Mas é que eu estou na luna. Estou ferrado. Estou desesperado. Sabe o que você é? Sabe? Um perdedor. E eu não quero estar perto de um perdedor. Porque isso contamina. Adeus, Ulisses. E não adianta me procurar. Eu não quero mais nada com você. Espera, você não pode ir embora sim. Não posso mesmo. A saída é por ali. Sai daqui da frente. Passar bem, Ulisses. Passar bem. Desembucha, Apolo. Se alguém sabe o que está acontecendo com Ulisses, esse alguém é você. É verdade que ele tem uma amante que tira o dinheiro dele? Eu não sei de nada não, Mamusca. E como não sabe? Claro que sabe. Está mentindo. Ai, olha aí, Mamusca. O Toto bateu em mim. Ai, a última vez que eu te pergunto. É verdade que o Ulisses está falido por causa de uma amante? Mamusca, é melhor a senhora perguntar isso pra ele. Tá bom. Eu vou conversar com ele. Infelizmente, eu estou vendo que isso tudo deve ser verdade. Pobre Ulisses. Todos teremos que ajudá-lo. Alô? Eu sei que esse telefone é comunitário, minha senhora. Mas será que eu poderia falar com a preta, que vende ervas medicinais? Fala que é o Paco, do Rio de Janeiro. Aguarde um minuto que eu vou chamar. Telefone para a preta. É lá do sul. Obrigada, Dadinha. Já vamos atender. O que é, mãe? Nada não, filho. Eu já volto. Quem está falando? Oi. Aqui é o Paco. Com quem eu falo? Quem está falando é a mãe da preta. Ela não quer falar com você não, moço. Por favor, deixa eu falar com ela. Deixa a gente em paz. Não incomoda mais a gente, não. Alô? Alô? Ah... Ah... Quem ligou, mãe? Uma dó, querendo encomendar minha torta de caranguejo. Ah... Que bom que os negócios estão indo bem. Já esqueceu ele, filha? Não. Eu nunca vou esquecer. Não, Baja. Já já você está apaixonada por outra, aí você vai ver. O Paco vai voltar. A senhora vai ver. Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime De que por não saber Ainda não quis O senhor não vai querer uma fatia de bolo para acompanhar o chá? Não, hoje não, Germana Posso ir? Não, Germana, um momento Você esteve conversando com o Paco O que foi que ele te disse? Se ele tiver me dito alguma coisa em segredo O senhor nunca vai saber Eu respeito isso O senhor sabe que eu sou muito boa em guardar segredos O senhor sabe que eu sou muito boa em guardar segredos O senhor sabe que eu sou muito boa em guardar segredos O senhor sabe que eu sou muito boa em guardar segredos O que é que houve, filhote? Sou um fracasso, mano Nada, um zero à esquerda Não, eu não posso falar uma coisa dessa Você é maravilhoso Você é lindo Você é um prodígio Dá licença, por favor, eu quero conversar com ele sozinho Por favor Pode se abrir comigo, eu sou sua mãe Por isso mesmo, porque eu não posso me abrir Bobo, eu já tô sabendo de tudo Tô sabendo dessa mulher mais velha com quem você se envolveu Como é que a senhora soube? Ah, não interessa Eu quero saber o que essa monstra fez com você Ela me dispensou Não quis mais saber de mim Ela disse que eu sou um perdedor Ela acabou comigo, mãe Essa pistoleira, ela não te merece Se eu encontrar essa mulher, eu encho ela de pancada Eu fui finalizado, mãe Tô sem dinheiro, sem amor Não, 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 eu já te falei, eu vou te emprestar um dinheiro Você vai resolver todos os seus problemas Eu tenho dinheiro guardado, você não precisa nem se preocupar Tá maluca, mamutica? A senhora não é rica Vive dando um duro pra colocar comida dentro dessa casa Eu não vou mais aceitar o seu dinheiro Não posso continuar a te explorar Tô indo embora, mãe Vou viajar por uns tempos Quando você vai me embora Você vai me deixar sozinha? A senhora tem o toro, o Dionísio, o Belardo, o Apolo O Apolo vai querer com você? Pelo amor de Deus, Ulisses Você não vai embora Você não pode fazer isso comigo, Ulisses Por favor Vem aprovar meu bread Sabe o que eu tenho a prouche Na hora do lanche Eu ando de ferro e põe Vem aprovar Foi onde? Encontrar com o seu amante E daí, seu filho? Você sabe muito bem que nós não temos mais nada Só estamos vivendo juntos aqui nesse cárcere privado Por uma infelicidade do destino E ele te dá presentes? Bons presentes? Era só o que me faltava Ficar te contando a minha vida com o meu amante Por que você também não arruma alguém? Se bem que é um artifício que alguém se interesse por uma ruína Feito você Engano, seu querido Ter muita mulher Dando em cima de mim, sabia? Não terá sido um sonho, Eduardo? Dá uma mãozinha pra mim abrir aqui a sala E aí E aí E aí